Dizem por aí que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas também dizem que tudo pode acontecer dentro do octógono. Na segunda luta do card principal do UFC 261, o Ryan Hall enfrentou o ex-campeão peso médio do UFC, Chris Weidman, que ficou mundialmente famoso por ter destronado Anderson Silva em seu auge. Só que vocês com certeza devem lembrar que Weidman e Anderson se enfrentaram duas vezes, e na segunda luta, o brasileiro acabou sofrendo uma grave lesão na perna, após ter seu chute baixo defendido pelo joelho do americano. A cena foi extremamente chocante e deixou Anderson fora do octógono por pelo menos um ano, que foi composto por cirurgias, fisioterapias e também treinos para sua recuperação. Mas e se eu chegasse e dissesse que o mesmo Chris Weidman fez o mesmo movimento que o Spider e sofreu a exata mesma lesão, vocês acreditariam em mim? Acreditem ou não, foi exatamente isso que aconteceu. Nos primeiros 17 segundos de sua luta contra o Ryan Hall, Chris Weidman tentou um chute baixo que foi perfeitamente defendido pelo joelho do jamaicano. E esse impacto da canela, o osso da canela em um joelho dobrado, que é basicamente a mesma coisa que você chutar uma rocha, fez com que Chris Weidman sofresse a exata mesma lesão que Anderson Silva. Obviamente o Ryan Hall não queria quebrar a perna do Chris Weidman desse jeito, foi apenas uma consequência da reação que ele teve ao ataque do adversário. E logo após a luta, o jamaicano desejou uma boa recuperação e prometeu que no futuro ele vai dar uma revanche para o Weidman. Só que infelizmente o americano vai ter que passar pelo menos um ano parado, e passar por todo aquele processo que o próprio Anderson Silva passou. Mas a grande questão aqui é, será que o Chris Weidman vai voltar? E se ele voltar, será que vai ser no UFC? Acontece que essa foi a sexta derrota do americano nas últimas oito lutas, e tirando essa lesão, todas as derrotas foram por nocaute. E nesse período onde o UFC está demitindo veteranos que recebem um salário bem alto, e não estão rendendo tão bem no octógono, pode ser que essa tenha sido a última luta de Chris Weidman na organização. Então são muitas perguntas que agora ficam em aberto. Será que o Chris Weidman vai querer voltar depois de todo esse tempo parado se recuperando? E se voltar, será que vai ser no UFC? E será que o Weidman vai querer voltar mesmo não sendo no UFC? Enfim, são perguntas que só o tempo vai responder, e eu desejo uma ótima recuperação para o Chris Weidman. E agora vamos ao Ryan Hall. Essa foi a quarta vitória seguida do jamaicano, ou seja, é a maior sequência de vitórias que ele já atingiu em seus oito anos no UFC, e ele está mais perto do que nunca do top 5 da divisão. E para sua próxima luta, analisando o ranking e a situação atual da categoria, eu acredito que o melhor casamento seja uma revanche contra Derek Bronson, que já o venceu lá em 2016. Mas aí, pessoal, eu quero saber agora a opinião de vocês. Quem será o próximo adversário de Ryan Hall e qual será o futuro de Chris Weidman? Deixe aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição. Sigam lá que eu estou postando conteúdo direto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.